Oh, canta o negro e vem, vem pra defender, pois o samba ainda é seu. Ninguém deve esquecer, o negro soube trazer, o samba veio pra ver, toda uma gente sofrer. Foi no lamento do ser, que o negro soube dizer, que gente ilustre lutou, e o negro se libertou. E viu a cidade a cantar, só falar em céu e mar, sem dizer nada do morro onde o samba nasceu. Ninguém deve esquecer, o negro soube trazer, foi um lamento do ser. Que o negro soube dizer, que o negro soube dizer, que o negro soube dizer. Oh, fica o negro soube, pede aos homens só, mais amor, mais justiça só. Mais justiça só, mais justiça só, mais justiça só.